Bom, o YouTube, né, o YouTube tá... tá mudando. O YouTube tá... tá querendo afastar muita coisa dele. O que o YouTube quer de verdade valorizar é o short. É isso que eles querem valorizar, é isso que eles querem enaltecer. Inclusive, eles vão mudar a home do YouTube agora pra ficar os shorts mais destacados ainda. Hoje, quando você abre o... o YouTube, né, a página inicial do YouTube, você vê dois vídeos. No celular, né, quando você abre assim o... assim, o app do YouTube, ele abre dois vídeos, tá ligado? Abre um, dois, e embaixo é outro vídeo também, ó. Três, quatro, e vai indo. Cinco, aí aqui vem shorts. Eles vão pegar essa linha de shorts aqui e vão colocar aqui, ó. E vão colocar grandona aqui. Já tô até antecipando pra vocês aí uma mudança de layout do YouTube. Se o YouTube ficar p*** comigo, porque eu não deveria ter avisado, sinto muito. Esse é o nível do quanto eles tão valorizando shorts. Fizeram até uma lista dos top creators do ano, colocaram... só criador de shorts. Nem fui lembrado. YouTube tá morrendo, galera. Verdade é essa, né. Então, pro ano que vem, várias coisas vão mudar. E vamo torcer pra... pra em algum momento a CEO do YouTube, né, e os heads do YouTube... Torcer pra eles caírem na real e perceberem como eles destruíram a plataforma. E como eles tão transformando tudo numa gigantesca bosta aqui. Até lá, a gente vai mudando e vai vendo o que que acontece. Live não importa mais pra eles, enquanto o resto do mundo inteiro tá se preocupando com live. Até a Netflix anunciou que vai começar a ter coisas ao vivo nela. O YouTube decide que não. Não, 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 não. Bagulho é monetizar shorts. Esse que é o caminho pro YouTube. Sabe o que que a gente tem que ter em mente? Não é o YouTube que tem culpa disso. São as pessoas que hoje tão no poder no YouTube. Tão controlando o YouTube. Essas pessoas tão fazendo tudo errado. E há uma esperança de que essas pessoas um dia vão sair, vão vir outras. Né, vai se renovando. Então, o YouTube continua sendo a minha casa. Não vai ser mais a minha casa pra lives. Mas vai continuar sendo a minha casa pra conteúdo diário. Pros meus vídeos. Então, tenha um pouquinho de paciência também. As coisas vão funcionar, vai dar tudo certo. Mas só serão completamente diferentes ano que vem. Completamente diferentes.